Na qualidade de governador do estado de São Paulo, de brasileiro e amigo dos mineiros, transmito aqui minha solidariedade às vítimas da tragédia de Brumadinho. Minha solidariedade também ao governador Romeu Zema e aos prefeitos dos municípios que foram afetados por esta tragédia. E principalmente a minha solidariedade e da minha esposa Bia a todos aqueles que tiveram em suas famílias vítimas dessa tragédia. São Paulo está solidário a Minas e oferecendo tudo aquilo que for possível dos seus recursos para, disponibilizando ao governo de Minas, ajudar as vítimas de Brumadinho.